E aí família, tudo verde? Gente, hoje eu tô brilhando aqui com essa camisa, né? Chega a doer os olhos. Mas você aí, torcedor, deixa aqui nos comentários qual que é o jogador que vem na cabeça de vocês quando vocês olham pra essa camisa aqui, verde-limão. Deixa aqui nos comentários, belezinha? Bom, gente, eu peço que você que tá chegando no vídeo, deixa o like, por favor. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, tá? Vamos logo bater 100 mil. E ative o sininho da notificação, que sempre que tem informações eu trago pra vocês. Verifiquem aí se tá a opção todas as notificações pra vocês não perderem nada, nem um videozinho aqui do canal, tá bom? Bom, gente, não é clickbait, tá bom? O título nem a capa é realmente verdade. Então fiquem comigo pra entender aí quem que vai voltar ao Palmeiras, por quê e como vai voltar, belezinha? Então solta a vinheta e bora pras informações de hoje. Bom, gente, eu queria começar falando com vocês sobre o quanto o Palmeiras perdeu de bilheteria aí nesse quase... já vai pra um mês parado, eu acredito, né? Enfim, nós teríamos jogos em casa também, como visitantes, alguns. Mas o Palmeiras perdeu em média até agora equivalente a 3 milhões e 800, quase 4 milhões, né? Até porque os jogos na Allianz Parque, com aquele preço absurdo de ingressos, né? Realmente a renda lá é bem alta. Quase 4 milhões. Já daria pra pagar 4 meses de salário aí do Ramires, né? Pra ele ficar na DM do Palmeiras. Enfim, então o Palmeiras teve esse prejuízo. Não só o Palmeiras, estou dizendo do Palmeiras, mas outros clubes com certeza também tiveram esse prejuízo financeiro e tende a piorar porque nós não sabemos datas ainda dos jogos. Eu fiz um vídeo ontem, queria que vocês assistissem, comentando sobre o que o secretário da CBF falou. Vou deixar aqui no card pra vocês assistirem. E hoje vai acontecer a reunião aí pra decidir, né? O que vai ser feito com o Campeonato Brasileiro. Eles querem voltar agora em maio. Inclusive a proposta da CBF vai jogar a proposta lá na mesa. Já está com a proposta na mesa de pegar todos os clubes e fazerem os jogos aqui em São Paulo. É isso que eles querem fazer. Não sei se eles vão concentrar todos os jogadores em hotéis. O que que eles vão fazer? Todos os clubes que participam do Campeonato Brasileiro. Eles querem jogar todos os jogos aqui em São Paulo. Gente, não me perguntem como vai ser feito isso. Como vai ser feita a higienização. Como vai ser os cuidados com os jogadores. Se eles vão ficar em hotéis sem poder ver os familiares. Não faça ideia como que a CBF quer fazer isso. Enfim, hoje vai rolar a videoconferência aí pra decidir porque eles querem e porque querem voltar com o Campeonato já no começo de maio. Tá? Então assim que eu souber de mais detalhes, eu trago aqui pra vocês. E pra finalizar o assunto principal aqui do vídeo, quem vai voltar ao Palmeiras? Isso mesmo. Alex, nosso ex-Alex, nosso ex-meia, nosso ex-10. Ai, que saudade desse homem, gente. Eu fui na despedida do Alex. Nossa, foi muito show. Gente, por que que o Alex vai voltar ao Palmeiras? Porque vocês, não sei se vocês sabem, mas o Alex tem pretensão de ser técnico um dia. Né? Ele tá estudando pra isso e tal. Então ele vai voltar como estagiário ali ao lado do Lucha, né? O Lucha que ele já trabalhou ali com o Lucha também em 2003 no Cruzeiro. Então ele já se conhece, se gostam. E ele quer fazer um estágio aqui no Palmeiras junto com o Lucha, quer aprender aí como profeixou. Né? E eu estou muito feliz em saber disso. Quem sabe assim o Lucas Lima não volta a jogar bola? Quem sabe ele não faça o Lucas Lima jogar bola? O Veiga, mas gente, eu tava aqui pensando, né? Pensando com os meus neurônios que me respam. Eu já tô ficando maluca aqui em casa. Já pensou? Lucas Lima em campo, sabendo que tem ali no banco o Alex, junto com o Lucha, olhando pra ele ali, né? Numa partida. O que vai passar pela cabeça do Lucas Lima? Será que ele vai jogar bola? Será que ele vai ficar mais constrangido ainda? Eu ficaria, se eu fosse jogador do Palmeiras, meia, vendo um dos maiores meias do Palmeiras ali no banco, ali me olhando, ali me treinando, eu não sei. Eu acho que eu ficaria bem nervosa. Eu acredito que o Lucas Lima, ou ele vai jogar muito, né? Ou ele vai cair mais ainda de rendimento. Veremos, veremos. Inclusive, ele falou, essa informação veio do nosso palestra, tá, gente? Inclusive, ele já fez uma entrevista com o Mauro Betti, o Alex, falando que ele tem um sonho muito lindo de treinar o Palmeiras um dia. E aí, torcedor? Vocês queriam ver o Alex treinando o Palmeiras um dia, né? Gente, eu acho o Alex muito inteligente, muito inteligente. Com a bola no pé, ele era inteligente. Eu acho que ele vai se dar bem. Eu acho que ele vai ser um bom técnico. Torço por ele. E quem sabe, por que não um dia ele treinar o Palmeiras, né? Quem sabe dê certo? Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês queriam ver ele aí um dia como técnico do Palmeiras. Deixem a opinião de vocês, deixem o comentário de vocês, que é sempre muito importante. Eu volto com certeza amanhã com mais notícias atualizadas, com mais informações ou com um vídeo especial. Fiquem ligadinhos aqui no canal, que sempre eu estou trazendo algo novo pra vocês, tá bom? Um beijo no coração. A gente se vê. Avante, palestra!